os queridos prazer enorme tá mais uma vez com vocês aqui chegou coisa aqui daqui você vai gostar materiais aqui de uma nova parceira do canal pentecostais arminianos e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida vamos ver aqui vai tirar olha só coisa bacana bem trabalhado bem embalado é empresa séria é assim faz dessa maneira tá vamos abrir aqui vamos fazer o o procedimento que nós sempre fazemos para poder ver esta obra muito boa existe algumas alguns materiais que impacta o pessoal do canal tem nos pedido para fazer um trabalho com essa editora e nós já algum tempo estávamos batendo um papo e pessoal muito bacana e aí nós chegamos a um ponto legal estamos agora aqui juntos vamos abrir aqui tirar o papel final tiramos a primeira roupagem pronto vamos abrir aqui ver o que foi que chegou esses camaradas tem uma obra que é uma obra sobre o cristo que é um negócio fantástico gente plantar nós batemos um papo e eu quero agora passar para vocês essa obra que vai ser tensão na vida de você olha a obra e quando um judeu o joel e o joel e o joel e o joel e olha só vamos dar uma analisada nisso e olha essa hora é uma obra que meu irmão vou te falar uma coisa eu já tinha uma ideia mas agora eu vou aprofundar o que aconteceu com o evangelho dá uma olhada quem escreve essa obra é RT Kendall esse camarada é uma sumidade quando ele fala dos evangelhos e me surpreendeu inclusive que esse material estivesse aí e com a editora empate muito bacana tá está aqui também ó como que você vai deixar você fala de avivamento você tem que fazer a fala de de frank bartelman tá olha só a história do avivamento quem quer conhecer a história do vídeo do avivamento tem que tá aqui ó aqui essa obra aqui é completa vamos dar uma olhada agora aqui o que vem mas meu deus e isso aqui tem a ver com gentios o mistério da oliveira muito top muito top eu vou desgarrar esse livro aqui hoje eu me me acabo olha só nove divisões da bíblia meu irmão john walter olha só e olha nós vamos fazer um livro bacana dessa obra aqui depois olha o que ele vem aqui debilho off brent o jesus judeu tentando com a verdade sobre jesus e israel e a igreja olha só a história de israel jesus e igreja muito bacana esse livro aqui meu não dá pra pra gente passar batido não é um outro livro meu o trabalho desse livro funda fundamentos dos apóstolos a casa meu que trabalho que trabalha olha é uma parceria com a base de altura muito legal olha só meu deus eu tô impactado realmente editor impacto me impactando aqui a obra clássica de adaptozer tá o conhecimento do santo olha só cópias vem de meu olha só que trabalho parabenizar editora o impacto trabalho a capa acabamento dessa obra assim descritivo e o livro que nós tínhamos olha só hermenêutica dos escritores bíblicos apenas interpretação com os próprios apóstolos olha só abnexu olha só meu que lindo e eu vou ter que dar uma olhada nessa hora nesse é realmente sobre uma história hermenêutica muito necessária nos nossos tempos e a obra que eu estava esperando que até pelo trabalho que estou fazendo e cheguei o evangelho de cristo crucificado uma teologia do do sofrimento antes da glória olha john p hérigan olha só nossa eu tô aqui impactado é eu vou realmente analisar aqui bom quero agradecer de tudo impacto e pela parceria fique tranquilo nós vamos subir esses materiais não tá passando aqui eu tenho certeza que essa parte é a parceria só tem a ganhar vai ser muito bacana quero agradecer meu amigo não vou dar o seu nome tal porque não é legal mas você sabe que nós estamos juntos tá em breve vamos estar trazendo novidades no canal você quer assinante do canal pentecostais a menina eu quero que você em cada obra dessa da impacto você entra aqui faça uma apresentação porque a noite é quando você estiver tranquilo para você pegar o livro pega o livro da impacta você vai ver que é coisa daqui tá bom os camaradas chega para ficar deus abençoe eu acho que o santo fica com deus e aquilo que eu digo o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal menina passa primeiro por aqui querendo os evangelhos ou não passa por aqui tá bom eu acho que o santo a todos agora reviu dessas obras porque jesus é bom diabo não presta e nós amamos uns aos outros deus abençoe fica com adeus tchau tchau